Começando a ouvir? Só que chega ali... Aguardamos então, vamos protocolizar agora. Os senadores já chegaram e em seguida os deslocaramos ao encontro com o Dr. Pellell. Obrigado. Senadores da oposição fazendo as suas últimas assinaturas, o próximo requerimento para ser feito o protocolo formal. Bom, vamos lá. Leva para lá ou faz aqui? O que vocês preferem? Então faz. Vamos levar para lá, né? Então cola-se. Vamos protocolar, fazer o protocolo lá com... Vanessa, vamos só falar então. Ela leva o protocolo para lá, é o que ela está dizendo, porque lá também tem um ônibus. Ela que leva o protocolo para lá. A gente vai andar um pouquinho com o sol. Não, não tem problema. Agora, é o carro da senhora do sol que está consigo? Eles podem ir para a garagem que está autorizado para entrar na garagem. O que é o motorista? Mais fácil para o motorista. Tá bom. Quem quer os carros? Não, vamos lá. E a gente... Vamos só botar uma foto aqui. A placa da PGR aí. A placa, a placa, a placa, a placa, a placa. Não, está ótimo, está ótimo, está ótimo aí. Está ótimo. Eles estão indo para onde agora? Bom, agora vamos ter um encontro com o Dr. Pelela, que conversará conosco em nome do Dr. Rodrigo Janu, Procurador-Geral da República. E iremos protocolizar esta representação, que é uma representação contra o Sr. Michel Temer, Presidente da República, e contra o Sr. Wellington Moreira Franco. O objeto dessa representação é que a Procuradoria-Geral da República investigue o Sr. Presidente da República, o Sr. Wellington Moreira Franco, pelo crime de obstrução à justiça. Para nós, resta caracterizado que, a partir do momento que esse senhor foi nomeado ministro de Estado, após ter sido citado 54 vezes na Operação Lava Jato, a intenção de sua nomeação foi claramente para que ele adquirisse o foro privilegiado para fugir das investigações da Vara Federal de Curitiba. Não é isso, senador? Exatamente. É isso aí, viu, gente? O senador Randolph já explicou. Eu apenas quero acrescentar o que nós já havíamos falado. Além dessa ação, existem outras ações, no caso, mandatos de segurança, que pedem a suspensão da nomeação e da posse de Wellington Moreira Franco no Ministério de Michel Temer. E o que nós queremos com isso é um tratamento igualitário. Porque quando o presidente Lula foi nomeado, ele sequer pôde assumir, exatamente por essa justificativa de que ele estaria pulando o poder judiciário, obstruindo as investigações a partir do momento em que mudaria de foro e passaria ao foro privilegiado. Então, apenas o mesmo tratamento para dizer que, de fato, a justiça no Brasil faz justiça e não tem lado. Ela trata todos de forma igual. É isso que nós queremos. É uma questão de simetria. Não é possível tratar uns diferentes de outros. Então, a lei e os princípios éticos têm que valer para todos. Finalmente, o Brasil é uma república e democrática. E a democracia tem que ser aplicada em todos os momentos. E é inaceitável que se aplique em um caso e não em outro. Então, essa é a vontade desses parlamentares que estão pleiteando junto à PGR. Até porque muita coisa já foi desigual. Os vazamentos das investigações já se deu de forma absolutamente desigual, seletiva. Chegou a hora de nós começarmos a cobrar, efetivamente, igualdade no tratamento de todas as questões. Os repórteres vão fazer uma pergunta agora para os senadores. Estão montando aqui o tratamento. Por gentileza, pode? Vamos lá, se eu vá. Só um minutinho de fora. Isso aí, só acertar. Também estou. Quer vir aqui para cá? Onde que ser tá? Tá, peraí. Gente. Que boba. Então senador, esse argumento da similaridade do caso dos presidentes Lula e agora do ministro Moreira Franco, vai ser o principal ponto que vocês vão argumentar para o procurador-geral? Não, com o procurador-geral o argumento é que está ocorrendo o crime de obstrução à justiça. Junto à PGR nós estamos deixando claro aqui que a intenção da nomeação do senhor Wellington Moreira Franco por parte do presidente da república foi retirá-lo do foro de investigação de Curitiba e dar a ele o foro privilegiado com o status de ministro. Claramente isso caracteriza a obstrução à justiça. Em relação à nomeação para o cargo, nós, a oposição, diferentes parlamentares da oposição estão movendo ações populares em todo o país. No nosso estado, no meio do Senado Capitaribe e do Amapá, tem pelo menos três ações populares protocolizadas em Macapá, em Laranjal do Jari e Noiapoque. Da mesma forma ocorre em outros locais. Essas ações populares visam, aí sim, a anulação do ato, porque no nosso atender, fere a moralidade administrativa. Qual que é a expectativa de vocês com relação tanto a essa ação quanto as ações populares? As ações populares, para nós não resta dúvida que um princípio da moralidade administrativa foi violentado. E sendo violentado, a ação popular tem que ser atendida e, portanto, tem que ser anulada na minha ação. Aqui, junto ao Procurador-Geral da República, é que o procedimento de investigação ocorra contra o senhor Michel Temer e contra o senhor Wellington Moreira Franco. O senhor Wellington Moreira Franco foi citado por delatores na Operação Lava Jato 54 vezes. Inevitavelmente, ele vai ser objeto de investigação. Está claro, está caracterizado que a intenção de nomeá-lo é para que ele obtenha o furo por prerrogativa de função. Obrigado, senador. Os senadores agora estão a ser recebidos pelo chefe de gabinete, o doutor Janot, para ter feito a entrega formal do documento. Do Pebolice. Parabéns aí. Obrigada. São os apelidos de Vizola. Não tem como fazer mais lá ou não? É, como é, eles aí entregando lá para o chefe? O doutor Janot morar é, vocês vão ficar no térreo do ar. Oi? Vocês vão ficar no térreo do ar. Ok. Ok. Mas o apelido que dava para ele era esse mesmo, né? É, agora ele vai ficar no térreo do ar. Perfeito. E aí ele é a cara de um doutor Janot. Esse é o pai dos privilégios, né? Quer dizer, o cara é citado 120 vezes, está tudo certo. É, o outro... Nem investigado é? O outro ainda não era investigado. Ele não era, na época. Não era, não. Não, ele não era réu. Eu acho que ele já era investigado. Não era réu ainda. Nem investigado ele era. Nem era investigado. Não era investigado. Gente, hoje vamos voltar a medida da provisória da ABC. Senador, o outro é bem. Tô com o cabelo, tá com o leão. Nós passamos de área. Como falado para... Assessora da PGR, nós somos convidados a ficar na portaria, enquanto os senadores vão ser recebidos pelo chefe de gabinete. Tem? 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 Não, nós vamos vir aqui. Tem melhor. A gente vai passar pela segurança aí. Tem melhor. Mais um paro de barulho. Não, não. É. Não, não, porque é o seguinte. Então, estamos dirigindo agora para o gabinete. Do procurador-geral da república, o chefe de gabinete do procurador, o doutor Antônio Pelela, deverá nos receber lá, onde iremos lá para atualizar a representação. Não é isso, Capi? É isso. Olha aí ao vivo. Esse país é o paraíso dos privilégios. Para alguns pode, para outros não pode. Tem que valer para tudo. O princípio ético tem que valer para todo mundo. Esse é o nosso objetivo. É demonstrar que há obstrução da justiça num caso e no outro. E vamos aguardar uma posição da justiça. Já vou corrigir. Então, vamos subir agora com o doutor Eduardo Pelela para protocolizar a representação. Estamos subindo aqui para levar a nossa representação e, além disso, defendê-la frente ao procurador. Vamos aguardar aqui fora, já que fomos convidados a ficar à espera aqui embaixo. Não podemos registrar esse momento. Eles não vão subir, senhor. O formado que fazemos parte da assessoria. Conseguimos adentrar o prédio. Agora vamos ver se vão conseguir registrar o encontro. Segundo a assessoria. O erro de coordenação foi meu. O protocolo geral é uma unidade diferente, sabe? Como é maior o gabinete, tem outro tipo de protocolo. O protocolo é um bloco B. O prédio da guerra, não sei. Não, não se preocupe. Bom, deu tudo certo. Eu estava indo atrás, já. Não sabia que eu ia. O meu tempo já estava indo lá. Eu não sabia onde estava. É. Doutor Pelela. Primeiro, obrigado pela boa extensão. Pelela, esse procurador geral está no Supremo. Tem uma... Sim. Tem um compromisso oficial lá. Acho que tem uma percepção na Argentina. Sim, não se preocupe. Sim, não se preocupe. A gente está tendo agora hoje. É. Não, não se é não. É, não. O presidente era 3h15, acho que no Supremo. Estava até umas 4h. Mas, assim, passo nossos cumprimentos ao doutor Jandrô. Ficamos, sentimos mais contemplados e representados sendo recebidos pelo senhor. Queremos pedir desculpas pelo desencontro com o cerimonial. Deixamos as moças aí do cerimonial andando um pouco mais, né? Mas, agradecer então a atenção. Se trata, doutor Pelela, de uma representação que nós estamos protocolizando, né? Na verdade, até pelo equívoco. Vamos deixar para protocolizar aqui. Vamos deixar para o senhor. Já vou dar um dia. Se trata de uma representação contra o senhor presidente da República, Michel Temer, contra o senhor, o Hélito Moreira Franco, né? Essa representação é a interpretação de nós, senadores da oposição. Além de mim, senador Tula Rio, senador Capiteri, senador Líndice do PSB, senadora Vanessa do Partido Comunista do Brasil, estariam aqui também, mas também após a representação, o senador Lindenberg Farias, que é o líder da oposição do Senado, a senadora Regina Souza, senadora Faixa Bezerra e outros senadores. Se trata de uma representação de autonomia, dizendo contra o senhor Hélito Moreira Franco e contra o senhor presidente da República. No nosso entender, o senhor Hélito Moreira Franco teve 54 citações na Operação Lava Jato. Se não, já é investigado. Nenhuma única delação, né? É. Eu não sei se é em uma ou em várias delações. Se tiverem mais na frente. Eu não sei. Mas parece assim, são assim, foram 54 citações. E o fato é que, para nós, se ele não é, já está em vias de ser investigado na Operação. Diante disso, nos parece que o movimento do senhor presidente da República, de dar a ele o foro privilegiado, é claramente um movimento no sentido de tirá-lo da investigação nas varas federais, seja do Rio de Janeiro, seja na varia federal de Curitiba, e colocá-lo em um outro foro, onde claramente caracteriza a obstrução de justiça. Então, o pedido que nós fazemos ao final, doutor Pelele, é isso, é para que o senhor procurador-geral da República analise, é esse o pedido? Analise, fundere a viabilidade de aflagrar processo investigatório contra ambos, o presidente da República, o senhor Hélito Moreira Franco, em relação a todos os fatos narrados e para diligenciar o eventual crime de obstrução à justiça e atos improbos conexos que, no nosso entender, estão caracterizados. Esse é o objetivo da representação que, agora, entregamos. Eu já fiz o município da representação, já despachei esse aqui para a autuação, e os canais são autuados de hoje para amanhã, tem mais ou menos. Vamos verificar o que tem realmente sobre as citações, mas ainda não temos, obviamente, condições como ainda estamos submetidos ao sigilo do Supremo em relação à colaboração de legal, na verdade, nós não temos essa, vamos dizer assim, esse número, essa determinação, enfim, nós ainda estamos, com isso o procurador-geral já lhe mostrou que essa situação do sigilo talvez não perdure durante muito tempo. Tem que avaliar ainda como é que o procurador já pediu? Não, não fez porque não é praxe agora. Nesse primeiro momento, como todas as colaborações, sempre se fez igual. Se faz a colaboração, se faz, nesse caso, a diferença que são 77, normalmente era uma petição só, algumas petições, um colaborador só, ou duas colaboradores. Como são 77... Tem que ser 77 pedidos? Foram 70... não, acho que são mais, senador. Porque 77 são os colaboradores, mas eu não sei quantos fatos eles narram. Pra cada um tem já o pedido? Talvez mais, porque não é por colaborador, é por fato. Então é um trabalhinho bastante complexo. De toda forma, nós vamos dar o tratamento disso, de abertura de investigações, eventuais afirmamentos... Aquelas coisas que normalmente nós fazemos. Neste momento, nós abrimos o sigilo. Neste teoria, ele tinha uma ideia de que a abertura do sigilo se formava apenas obrigatória quando o do agilhamento da denúncia. Na verdade, quando o recebimento da denúncia. Então, por exemplo, nós tivemos a situação do senador Collor, o processo contra o senador Collor, ele ficou muito tempo de sigilo, muito tempo, porque apenas com... Nós ainda convencemos o mistério ali que podia levantar o sigilo só com o oferecimento da denúncia. Mas ficou até o... A tendência não foi recebida ainda, mas ficou mais de um ano a denúncia avisada, a denúncia avisada, sem o que ele fosse levantar. Esse é um caso que eu me lembro que foi, que havia. Mas, nessa situação, como a especulidade do caso, muita gente, que envolve muita gente, para ninguém ficar... Para não ter aquela ansiedade, dor e tal, é conveniente, parece talvez, o governador geral, já antecipar um pouco esse pedido de levantamento de sigilo, só vai ser levantado quando o ministro decidir, e se decidir, por levantar o sigilo. Vai depender do ministro para aqui. Então, nesse momento, o presidente... O governador não vai pedir. Ele já antecipou para... Alguns parlamentares que vieram aqui, que a intenção é pedir, obviamente, não vai ser em todos os casos. Não é aquele caso... Não é um levantamento de sigilo linear, que você vai ter que fazer algumas... Algumas verificações daquilo que precisa ficar em sigilo, alguns sigilos legais, alguns sigilos negociais, algumas coisas que você precisa investigar depois, e precisa de um sigilo agora, para medidas futuras. Ou seja, você tem que fazer um tratamento caso a caso, mas a regra, me parece, é uma regra de transparência, dizer o que tem. Então, nesse momento, nós vamos saber exatamente o que é, o que são oficialmente essas citações, etc. Mas, de qualquer forma, eu já vou encaminhar isso aqui para a assessoria nossa, para já dar o tratamento disso, e nada impede que se vá trabalhando nesse assunto, e que eventuais citações que são do nosso conhecimento, mas que não são públicas ainda, que a gente possa já analisar em conjunto com esse material. Você vai fazer uma questão? Nesse momento, as investigações nem começaram ainda, né? Oficialmente, não. Oficialmente, não. Assim, oficialmente, eu digo, o marco inicial das investigações, não. Nós não podemos fazer nenhuma diligência, obviamente, então, se nós temos o material, nós não podemos fazer nenhuma diligência com o material que a gente tem a partir do que a gente tem no debrief. Porque se suspender o sigilo nesse momento, não atrapalharia, né? Essa é uma análise prospectiva que a gente vai fazer. É isso. Às vezes, por exemplo, nós temos um fato, senador, que aconteceu em 2010, 2008, que é um fato que já foi, já vieram e vieram os documentos, não tem nenhuma atualidade, não tem nenhuma, não tem mais nenhuma esperança de pegar um documento a respeito disso. Não tem relevância. Às vezes tem relevância, mas não tem nenhuma situação que justifique manter aquela investigação de sigilo. Já em situações, o fato é mais recente, ou pelo menos o fato é antigo, mas nós temos suspeitas de que pode ter ocultação de algum documento, alguma coisa, determinada, quando o que não está sendo reiterado e tal, isso é preciso de outra medida diferente. Isso é uma análise que a gente faz, o que nós fazemos é uma análise comum, de prospecção de casos, né? Não vai olhar, não, isso aqui realmente eu preciso do sigilo. Qual é a fase, assim, que não atrapalha de jeito nenhum a investigação? Porque eu tenho um projeto de lei exatamente para acabar com o segredo de justiça. Mas quando não atrapalha, é difícil de fazer um corte binário. Mas normalmente, normalmente a gente não atrapalha mais as investigações quando a denúncia está oferecida. Quando já vai para o judiciário. Oferecida a denúncia. Ou, no mínimo, já é um bom indicativo quando eu tenho um procedimento investigatório em andamento, e esse procedimento investigatório eu juntei a diligência no procedimento. Um procedimento que não é sigiloso, por exemplo, um inquérito policial, e eu fiz uma diligência que pode ter sido sigilosa, mas eu juntei nesse procedimento. Pronto. Acabou o motivo da investigação de ser sigilosa. Mas, mesmo assim, eu posso ter, em determinado momento, uma diligência que, pela sua mancatação do Supremo, seja feita por fora, seja feita em outros autos que seja sigilosa. Eu posso fazer uma busca e apreensão fora, e depois juntar, depois de cumprida, juntar os autos. Do mesmo que nós temos, já existe. Isso é muito comum. É um grande problema, né? É difícil fazer um corte linear. Esse é o problema. O vazamento é que é o grave. É, esse realmente é um grave, é um problema mesmo. Agora, imagine o seguinte, nós temos uma situação, o vazamento, o vazamento, me permita dizer, com uma experiência nossa, aqui do Ministério Público, o sigilo, o sigilo da investigação, ele é útil para nós, mas é um grande ônus. É um grande ônus. Um ônus, ele inclusive custa dinheiro, eu diria. Ele custa dinheiro e custa tempo. Porque quando nós temos, por exemplo, o caso que nós temos agora, eu brinco que eu sou da infra, né? Sou da infra. Então, eu não sei dos casos todos, mas eu cuido da parte, aqui a minha função é cuidar da parte que tenha, sabe, recursos materiais, a gente precisa gravar uma prova em DVD, eu preciso dar um jeito de fazer, eu sou nessa parte. quanto está em sigilo uma investigação dessa? Você imagina, 77 colaboradores, 950 depoimentos. Certo? Para dar o tratamento sigiloso disso, certo? Nós precisamos restringir o número de pessoas que têm acesso. Isso custa tempo. Eu tenho pouca gente para trabalhar. Não é verdade? Se eu não dou o tratamento sigiloso a isso, ou se eu, ou se eu deixo isso um pouquinho mais aberto para poder dar o tratamento para técnicos, etc., eu aumento o risco de vazamento. E isso é uma situação que administrativamente não é fácil de fazer. Eu estou dizendo só a parte administrativa, não estou falando de nenhum desvio, de alguém com interesse político que vá querer prejudicar alguém, não estou falando nada disso. Estou falando só no quadradinho administrativo nosso, como o sigilo é custoso. Custa dinheiro, custa tempo. O ideal seria para nós poder dar um tratamento às coisas e é o que a gente tenta fazer de forma transparente quando é possível. Agora, neste momento, nós estamos tentando acelerar as providências a serem tomadas para poder ter as condições jurídicas para poder tirar o sigilo. Para nós é mais simples de trabalhar. Bem mais simples. Nós temos menos ônus com isso. Fora que custodiar essa informação é difícil. É muito difícil. No caso do Odebrecht, por exemplo, nós temos centenas de advogados, nós temos 76 colaboradores e centenas de advogados trabalhando. E no geral, tem esses advogados que têm acesso às colaborações. Tem acesso. Claro. Nós temos centenas de advogados trabalhando. Pode não ter acesso ao total, porque eles têm acesso. A maioria das colaborações são eles que produzem. O grande problema da área do sigilo é que você tem processos que tramitam no Supremo há décadas. E ninguém sabe, só tem as iniciais lá. Às vezes não tem nem as iniciais. Ninguém sabe nem quem é. Às vezes já aconteceu isso, isso a gente já debateu aqui. Mas tem alguns hoje em dia, né? Tem alguns. É porque houve uma época, houve uma época, o sigilo do Supremo, só para deixar... só para deixar isso claro. Teve uma... Antes da gente chegar aqui, isso é o Vianic. O Supremo trabalhava com os nomes. Abriu um inquérito contra o Joãozinho das Coupas. Aí está lá, Joãozinho das Coupas, inquérito, ação penal. Se eu não estou enganado, na época do Luiz Peluso, ele alterou isso. E quando o processo estava na classe de inquérito, mesmo que ele não fosse sigiloso, se colocaria só as iniciais. Certo? O que os jornalistas fizeram, obviamente, pegaram as iniciais de todos os senhores. Certo? E botaram as iniciais e quando apareceu um inicial, ah, esse aqui é fulano. Né? Esse aqui é Beltrano. Todo mundo tinha as iniciais de todas as pessoas com fulano. Simples assim. É um sigilo de polichinela. Né? Depois, agora, depois, com o tempo, quando o Supremo começou a ter diligências mais... como é que é o Mensalão, mais ou menos? Diligências mais invasivas. Mensalão, não. Acho que a operação foi prática. Eu acho que foi o grande visor de águas. Aquela que teve do Rio, que tinha desembargadores, mídia do STJ. naquela, houve diligências muito invasivas. Teve busca e apreensão, prisão, monitoramento, teve interceptação telefônica, ambiental, teve tudo. Naquele momento, ficou claro, e aí o Antônio Fernando, o Antônio Fernando, que era o Providor-Geral, ele conta pra gente essa história, ficou claro que era necessário que tivesse uma classe processual no Supremo que garantisse o sigilo. E aí que apareceram os processos ocultos, lembra? Que você já viu esse nome, processos ocultos. Processos ocultos, o que que era, na verdade? Eu preciso fazer uma diligência, mas eu não posso colocar nem a inicial do sujeito na... Como é que eu vou fazer a inicial? Botar a inicial de uma pessoa com forno lá na... Ou mesmo a pessoa sem forno, mas que tenha relação com pessoas com forno, eu vou botar a inicial dele se eu vou pedir a prisão dele. Vou executar a prisão. Não tem como fazer. Então, os processos ocultos nasceram disso. Isso durou até o início de levantamento, do Dobbs, que agora há pouco tempo. Ele alterou essa portaria. Mas ainda existem classes de processos sigilosos no Supremo. E são necessários que tenham. O problema do processo sigiloso é que ele precisa ter um fim e ele não pode morrer sigiloso. Esse é o problema. Mas olha que a questão... E até o momento ele vai ter que abrir. Isso é citado, não tem absolutamente nada a ver com aquele processo. Não, isso acontece. E aí, isso é... Vaza. Aí pronto, aí vai passar o resto da vida para se explicar de negócios que não tem nada a ver com ele. Isso, muitas vezes, infelizmente, infelizmente, nós somos usados. Às vezes... E muito. 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 Somos usados muito. Eu mesmo já respondi, pelo menos uns quatro ou cinco, todos eles, denunciação caluniosa. Todos, denunciação caluniosa. mas até provar que a denunciação... Estava na manchete de todos os jornais. Todos os jornais, a manchete era ter uma capa. É uma denunciação caluniosa. Era uma denunciação caluniosa. Tem as citações ali que não tem nenhum... Não tem mínimo ato para prosseguir. Então, alguma coisa se arquivando. Direto. Sem nenhum ato. Aí faz no máximo um aperte. Um aperte para arquivar. Não. Aí, nós pedimos, tira esse depoimento aqui que trata de um fato X. Destaca, faz um aperte disso e arquiva. Porque o fato fica arquivado, a gente comunica o arquivamento. A pessoa contra quem teve a citação, que sabe que teve a citação, é comunicado o arquivamento. Se amanhã abrirem de novo, falarem de novo desse fato com os mesmos elementos, a pessoa diz, óbvio, já tem o arquivamento. Aqui no Supremo nós comunicamos sempre o arquivamento. Essa é a... O problema é político, né? Aí o camarada vai passar o resto da vida se explicando publicamente dessa história. Isso é que a gente tem que dizer que tem um momento de uma forma... Eu acho que tem que ter uma fórmula para garantir talvez minimizar isso. Agora, se nós fizermos um sigilo linear de tudo, o sigilo no processo penal é feito... Aliás, a publicidade do processo penal é feita a favor do réu. É para evitar que nós e o judiciário incondúmio, ou mesmo sem incondúmio, pratiquemos abuso contra o réu. Então, o princípio da publicidade no processo penal, a regra dele é a favor do réu. É a favor do réu. Ela dá a investigação não podendo interpretar de outra forma. Esse é um tema muito controvérsico. Eu entrei com um projeto mesmo, um projeto tramitando, e tem prós e contras. Então, tem prós e contras. Tem prós e contras. Então, assim, nós quando aprendemos no processo penal na escola, a primeira coisa, o princípio, base no processo penal, o princípio da publicidade. publicidade para evitar, para que toda a sociedade possa fiscalizar o trabalho do Ministério Público e impedir o abuso que se pratique contra o investigador. a obrigatoriedade é depois... Mas mesmo a investigação é bom ser pública quando o fato é público para evitar que a gente faça uma denúncia abusiva. Para evitar isso, quando a denúncia é abusiva nossa, a publicidade não é ruim. Agora, é lógico, o prejuízo político disso, é tudo uma... Essas investigações envolvendo política é muito recente. Essa é coisa dos últimos dez anos. Antes não existia nada disso. Mas por que isso, senador? Porque até a emenda 33 ou 35, agora de cabeça não me lembro, que é 99, por aí, 98, precisava, precisava, precisava da licença da casa para processar. Não, mas você já está me dizendo que a processão já foi. Não, não, não. Se for emenda, não, não. 33 ou 35, de 98 ou 99, só as 20 anos. Bem, estamos aqui no gabinete, no chefe do gabinete, procurador-geral da República, Janot, com o doutor, Eduardo Pelela, com os senadores, Capiberib, Andor Rodrigues, Vanessa Castelletini, e a nossa grande senadora, surgiu para a sociedade, para o que? 5 ou 6 anos só. Depois da sociedade. Nossa, a senadora Litz da Mata. Não, não. É, não, é verdade, dos miliós. Federal, 2010, Estado alto, e... Mas esse é um processo histórico. Certas, 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 algumas vezes, por exemplo, algumas vezes, algumas vezes, isso, obviamente, eu estou querendo defender, estou fazendo só uma análise histórica. O doutor Geraldo Brindeiro, por exemplo, ele é acusado de engavetar, não vou fazer análise, que até nem dava para o Ministério Público na época. Eu sou, já sou da primeira turma do... Até que não sei exatamente quais são os casos que é. Mas os 8 anos que ele passou aqui, como protetor geral, ele ainda estava na regra da licença. Então, é um pouco injusto fazer a comparação de quantos exenusos ele apresentou e quanto o sucessor dele apresentou, porque ele não podia fazer exenusos também. Ele tinha, ele estava na época, na época de protetor geral, ele tinha... Quem é? O Brindeiro. O Brindeiro. O Brindeiro. não foi fazer nem uma análise qualitativa do trabalho dele, apenas jurídica do trabalho dele. A grande parte da época do Dr. Brindeiro, aqui no Comprador Geral, ele estava submetido a essa regra da licença. A casa não dava licença da licença. Acabou. Ah, quando sair do cargo, beleza, sai do cargo, aí depois, para a inscrição, não sei o quê, vamos, vamos. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Depois, quando mudou essa parte da licença, aí não... Ele pediu muita licença. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Por isso que eu digo, eu não vou fazer nem uma análise. Mas eu acho que nem tramitava a licença. Eu acho que nem tramitava. Claro. Não, mas ele pediu, não pediu. Ele pediu. Não, o que eu estou colocando aqui, realmente é uma outra realidade, quase amenda. É uma outra realidade. Se é qualitativo ou não, se ele fez ou não fez, se ele fez bem ou não, isso aí é outro problema. Se ele realmente pediu as licenças, eu não sei, eu não tenho dado para isso. Agora, que tinha esse fato, e até acho que o Fonteles, o Fonteles desartivou muita coisa que estava com o que não tinha licença. Porque quando o Fonteles entrou, ele primeiro deu uma limpada boa no negócio e depois ele... Essa é a questão sistêmica. A corrupção é o que não é? É sistêmica. É sistêmica. Não, 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 não. É sistêmica. Por exemplo, o Fonteles de Função é que é sistema. Bem, estamos aqui dentro do gabinete, chefe de gabinete. É verdade. O doutor Rodrigo Janot, sendo recebido pelo chefe de gabinete. O Supremo, dá o ritmo que é possível. Agora, o doutor Pelela, após a entrega do requerimento pedido do presidente Michel Temer com relação à nomeação do ministro Moreira Franco. Agora, nós vamos encerrar a transmissão, depois voltamos com mais dados, informações desse encontro. de 244, recíduos de estampamento, nos estados, os condados que mesmo, o primeiro protagonismo, a mesma atividade, o federal, mataram, nooples do nada. Assim era importante. nós tínhamos, os bisous pêcords, e os bisous pêcords.